I'm happy with you, I feel you Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o Dada, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, neste momento estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeozinho épico de GTA 5 No qual eu vou ensinar pra vocês hoje aqui, mais uma vez, fazer esse mesmo macete que já tinha na versão 1.10 Que é colocar a máscara e o chapéu junto, a máscara e o capacete O jeito que você preferir aí colocar, certo? Então bora lá, um chapéu e uma máscara aqui Eu tô mostrando a localização, vocês devem estar se perguntando por quê Se você é como eu, que não tem esse quadriciclo Esse quadriciclo dá respal aqui todos os dias Todas as horas do jogo, dificilmente você não vai encontrar o mesmo aqui neste lugar, certo? Então como vocês viram, eu já fiz o glitch Agora eu vou mostrar pra vocês qual que é o processo a ser feito Você vai apertar segurar select Você vai lá em inventário Você vai colocar o chapéu que você quer No caso vai escolher a cartola, que eu tô usando cartola aqui, ó Como vocês podem ver Vou escolher essa cartola Vou deixar em cima das máscaras Porém eu vou fazer o quê? Vou sair aqui, aperto o inventário novamente Deixo em cima das máscaras Quando eu subir na moto, que ele for colocar o capacete Que ele fizer aquele movimento de pegar o capacete Colocar na cabeça, você muda pra máscara Aí você fala Data, mas como que é o esquema? É só colocar pro lado? Isso mesmo Só você colocar com o direcional pro lado Você pode escolher simplesmente a primeira ou a última máscara Não tem como você escolher outras máscaras Que nem tinha a máscara do macaco Essas coisas não dá certo Com o chapéu, certo? Então buga aí Aí não fica legal Então como vocês podem acompanhar Estou aí eu de porquinho E mais a cartola na cabeça Então é um procedimento muito fácil Como vocês viram eu tava com a outra Então dá pra fazer apenas com a primeira E com a última máscara aí Então é o macetezinho que eu queria trazer pra vocês É um glitzinho muito rápido Muito fácil Vou fazer novamente pra que vocês possam entender Vocês viram que eu já estou ali com a cartola na cabeça Simplesmente na hora que ele for colocar o bagulho A cartola você muda para a máscara E simplesmente espera ele soltar o capacete E você já vai estar com o macete feito Dessa vez estou com a mesma máscara do início do vídeo Que só dá pra colocar essas duas Lembrando a cartola pode ser qualquer uma O chapéu pode ser qualquer outro O gorro, esse tipo de coisa Mas o mais legalzinho que fica mesmo Seria esta cartola aí com o chapéu A cartola vermelha também fica bem legal com as máscaras, certo? Então é bem interessante aí Bem legal mesmo de se fazer Aí você pode estar se perguntando Mas como que eu vou fazer pra salvar aí Que eu fiz o glitz E se eu trocar de roupa eu vou perder e tal Simplesmente pra salvar você vai fazer um procedimento Muito simples, muito rápido Você vai apertar Start Você vai em GT Online Você simplesmente vai aqui Em encontrar uma nova sessão Clicou em encontrar uma nova sessão Espera carregar a sessão E o glitz já está feito Já está salvo aí pra você Lembrando que se você for trocar de óculos Alguma coisa do tipo Você vai acabar tirando o glitz Mas é pra fazer rapidinho Então se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Gostou mais ainda Favorite o vídeo Não é inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos Lembrando que nós estamos na atualização Update 1.11 aí Nesta atualização Esse glitz também está funcionando aí Então era isso que eu queria mostrar pra vocês Meu muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas Continuem com a resta da game play E eu fui Tchau 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 Tchau